Zerinha, primeira, segunda! Tem gente que odeia a segunda-feira, mas é nela que começa a semaninha do Ok Ok, gente! Amem a segunda! Amem a segunda! E como toda boa segunda temos, lista Ok Ok, os casais mais famosos que se conheceram num set! Vamos ver o que liga! 5. Yeezus Valverde Season Approaching Em quinto lugar temos o casal, ou não, que deu o que falar, ou sim, Yeezus Valverde e Cauã Raymond. Os dois se conheceram nas gravações de... Amores Roupados Os rumores de uma fera entre Cauã e Isis acabaram com o casamento de Cauã com Grazi Massafera. Parece que agora eles não estão mais juntos, mas só o tempo dirá. 4. Aí, na boa, falar desse casal me revira o âmago, porque é uma história muito triste. Eu vou contar uma história muito triste? Busca triste! Kristen Stewart e Robert Pattinson Os dois se apaixonaram à primeira vista durante as filmagens do primeiro filme da saga Crepúsculo, em 2008. E desde então se tornaram carne e unha, o casal do momento. Nada parecia abalar o mundo de Robstan. Quer dizer, quase nada, né? Porque a Kristen pegou o diretor do filme Branca de Neve e o Caçador, o mundo viu e cada um foi pro seu caso. 5. Detalhe! Eles nunca assumiram o romance publicamente. Quer dizer, né? Perderam a oportunidade de fazer propaganda da Belvita. Tá vendo? Terrence! O melhor amigo de Luciano Huck, Ashton Kutcher e a russa Black Swan, Mila Kunis, se conheceram quando faziam parte do elenco do Dead 7th Show, que começou em 1998 e durou 8 temporadas. Olá, Wisconsin! Os dois faziam o par romântico mais de fofo do seriado. Kelso e Jack. E o primeiro beijo da Mila Kunis, que tinha apenas 14 anos na época, foi em Ashton pra uma cena de Dead 7th. Primeiro beijo da vida. Quando Ashton deu um little pé na booty da Demi Moore, Ashton, Kelso e Mila Jack viraram casal. E estão esperando uma baby girl, segundo o best deles, o Luciano Huck. Dois! Spider couple, spider couple, blá blá blá, blí blí blí. Sim, claro que vamos falar dos Solares Emma Stone e Andrew Garfield, que se conheceram em 2012 nas filmagens de O Espetacular Homem-Aranha, no qual ele interpreta o aranha himself, Peter Parker, e ela interpreta a namorada Fofis, Gwen Stacy. Tomara que eles fiquem juntos for ela, porque a zoeira ali não tem limites. Seja quando eles dançam o bamboleio, bamboleia. Ou quando Andrew Garfield dá uma zoada na obsessão da Emma pelas Spice Girls. E é claro que em primeiro lugar da lista estão Brad Pitt e Angelina Jolie. Ou Brangelina pros que pensam que são íntimos, né? Eles se conheceram em 2003 no set de Senhor e Senhora Smith, enquanto Brad Pitt ainda era casado com a Rachel, quer dizer, com a Jennifer Aniston. E isso deu mais babado que o vestido horroroso da Regina Duarte em Rainha da Sucata, pode crer. Mas fazer pegação filmando não era novidade pra nenhum dos dois, já que Andy conheceu seu ex-marido Billy Bob Thornton no set de Alto Controle de 1999. E Brad conheceu sua namorada de longa data, Gwyneth Paltrow, no set de Seven. Mas o estranho é, se não houvesse Senhor e Senhora Smith, não haveria o Senhor e Senhora Pitt Jolie e a família mais populosa do showbiz. Bônus, casais famosos que se conheceram no set round! E quando um par romântico é tão foda que você mal pode acreditar que eles não são completamente apaixonetes um pelo outro, hein? É o caso de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que atuaram juntos em 1997 no clássico Titanic. E depois, novamente, hein? Foi apenas um sonho de 2008. Como assim a Rose e o Jack Dawson não estão juntos? Depois de tudo que eles passaram juntos, gente. Um naufrágio, gente. Tá? Não é pouco, tá? Eles são mega amigos e Kate já disse que ele é o homem da sua vida. Vamos só esperar, gente. Vai rolar. Uma hora vai rolar. E não deixe de assinar o Ok Ok para mais casais do showbiz, testes de atriz e o que é isso no seu nariz. Ok, ok, let's go away from here Don't miss a video No way I just love And if you wanted to watch it forever You just have to subscribe Oh, baby, yeah, so Let the music make your mind Just push play and you will find You're gonna fly away With the ok, ok I love you when we're rockin' together Videos we make, we love As 11 we play for love I love you when we're rockin' together Ok, ok, ok E se você veio até aqui, parabéns Você tem paciência, hein, amigo? Então até amanhã e volta pro trabalho agora Vamos lá, força, força na peruca aí Que tem a semana inteira ainda, tá? Tchau, tchau. Até amanhã Tchau, tchau.